Está no ar o bombando na rede! Durante sua infância deve ter ouvido muitas histórias de gigantes, não é mesmo? No cinema, então, o que não falta é imaginação para criar essas figuras. Mas será possível encontrar esses gigantes em carne e osso? Sim, é possível! E nós, do APTV, vamos mostrar alguns deles. Para começar, Denis Plenkovi. Esse ucraniano de 32 anos é campeão de queda de braço. Ele é considerado o halterofilista com os músculos mais densos do mundo. Denis começou treinando seu corpo em academia convencional, mas logo a sua força fora do comum foi reconhecida e ele foi convidado a participar de campeonato de queda de braço. O pulso desse ucraniano mede 24 centímetros e o bíceps, 63 centímetros. Heavy poor Julius Beersong. Esse, com certeza, seu filho conhece. Ele participou do seriado Game of Thrones. Ele deu vida ao personagem montanha nas temporadas 4, 5 e 6. O cara é realmente grande. Tem 2,6 metros de altura, pesa 180 quilos, um gigante. Ele não era tão assustador assim. Durante a adolescência, ele jogou basquete profissional, mas quando estava no auge da carreira, sofreu uma lesão que o obrigou a se afastar das quadras. Resolveu ir treinar e se tornou essa montanha com força suficiente para levantar 400 quilos. Esse aí é Yao Ming. Um gigante do basquete na liga americana. Yao mede 2,28 metros. É o mais alto jogador da liga de basquete. Atualmente, ele se aposentou devido uma série de lesões no pé e reduziu suas jogadas em quadra. Em 2014, Yao foi incluído no hall da fama do basquete. Sajab Garibi. Esse iraniano é conhecido como Hulk, ou Hércules, da Pérsia. Ele tem apenas 24 anos e pesa 152 quilos. E consegue levantar até 185. Garibi se tornou popular entre o seu povo depois que começou a postar fotos e vídeos nas mídias sociais. Ele é um sucesso. São mais de 200 mil seguidores no Instagram. O Bombando na Rede fica por aqui. De volta semana que vem. Até lá. E... E aí E aí E aí